Uma das figuras mais queridas de Americana, o Carlão Barbosa da Silva, o Carlão Mecânico, tem uma verdadeira legião de amigos. Festeiro de carteirinha, ele comemorou o aniversário com aquela vibração no espaço Portal do Sol. As andorinhas voltaram, e eu também voltei, pousar no velho ninho, que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Todo ano a gente pega e reúne a diretoria. Já faz 30 anos que eu faço essa festa, está todo mundo aqui, eu estou muito feliz de você estar aqui. Os melhores amigos meus de coração estão aqui, a minha família está aqui. Meu esposo tem me feito ser uma mulher muito feliz. E quando a gente vai realizar uma festa para alguém que a gente ama, tudo fica muito mais fácil. Amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo, se nome muito amor é amar. Amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo, se nome muito amor é amar.